Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui mais um vídeo para a gente fechar esse tópico sobre leis de Newton. Então vamos ver alguns exercícios hoje. Olá, seja bem-vindo! Esse é o canal Cientistas Legais e essa é a playlist toda especial para você. Curso de Física Preparatório para o Enem 2021. A gente está na reta final, no corre-corre. Você pode começar a assistir as aulas anteriores, a partir da aula 1, e você vai ficar conhecendo todo o conteúdo de Física que cai nas provas do Enem. Preparatório especial Maratona para o Enem 2021. Está chegando aqui agora? Então, se inscreva no canal, apoie esse trabalho importante de levar formação, conhecimento para os alunos, que não tem recurso de comprar aquele curso preparatório para o Enem. Tem um curso gratuito aqui no YouTube, totalmente grátis. Olha que beleza! Totalmente gratuito. Então, fique aqui conosco. Recomendo para você esses dois vídeos. Os primeiros vídeos sobre Física Quântica. Muito bom! Nele, desvendamos os mistérios da Física Quântica. E depois, esse aqui mostrando um experimento super interessante de construção de uma pilha usando limões. Muito legal! Assiste aí! É muito legal esse experimento da pilha feita com limão e também com refrigerante. Vamos, então, começar pelo exercício 98, prova amarela de 2018. Vamos lá! Questão 98, prova amarela de 2018. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Estão vendo aí a mola, o cubo e o trilho. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada em 4 vezes, o projetista deve Opção A. Manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação Opção B. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação Opção C. Manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a sua deformação Opção D. Trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes maior e manter a deformação Opção E. Trocar a mola por outra de constante elástica 4 vezes maior e manter a deformação Então, vamos lá! Prova amarela, questão 98 do ano de 2018. Então, como vimos, para começar aqui a resolução, a força elástica é igual a menos K vezes X. A deformação da mola. Mas o que é força? Força é igual a massa vezes aceleração. Isso é força. Massa vezes aceleração. Então, como a força resultante é igual a própria força elástica, nós temos que massa vezes aceleração é igual a menos KX. Isso implica que a aceleração é igual a menos K vezes X sobre m. Acompanharam até aí? Mas Anderson, afinal, o que ele quer? Ele quer saber o que deve ser feito para que a velocidade inicial de lançamento seja 4 vezes maior. Então, qual é a velocidade de lançamento? A velocidade de lançamento, a velocidade final, é igual a V0, que é 0, mais aceleração vezes o tempo. Então, como V0 é 0, ele parte do repouso. A velocidade deve ser igual a K vezes X sobre m vezes T. Então, você pode observar o seguinte. Essa velocidade de lançamento é proporcional à constante elástica e à deformação da mola. Então, se eu deformar a mola 4 vezes mais, a velocidade vai ser 4 vezes maior, porque são diretamente proporcionais. Simples assim. Beleza? Então, nós temos como opção correta a letra B. Opção B. Tranquilo? Agora, vamos à questão 118 da mesma prova. Prova amarela de 2018. Agora, questão 118. Vamos lá. Questão 118. Prova amarela de 2018. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas, aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, em um outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, e seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Então, para resolvermos essa questão 118, temos que ver o conceito de ferramentas, alavanca. Vamos aprofundar isso daí. São três tipos de alavanca. Vamos lá. É possível que o homem primitivo já usasse o princípio da alavanca, mas quem estudou isso pela primeira vez de forma sistematizada foi Arquimedes, que dizia, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que moverei a terra. A alavanca tem que ter três coisas. Um ponto de apoio, uma força potente e uma força resistente. A alavanca que estamos vendo agora é uma alavanca chamada interfixa, onde o ponto de apoio está no meio, entre a força potente e a força resistente. Nesta outra alavanca, o ponto de apoio está no canto e a força resistente está no meio. Então, é chamado de alavanca interresistente, porque a força resistente está no meio. E, por fim, esta última aí é chamada de alavanca interpotente, porque a força potente está no meio. Então, nós temos a força resistente, a força que resiste ao movimento da alavanca, a força potente, que quer provocar o movimento na alavanca, e o ponto de apoio. Quanto o ponto de apoio está no meio, depende muito da distância do braço da alavanca. Aqui você tem a distância da força resistente, do ponto de aplicação da força resistente até o ponto de apoio. E aqui nós temos a distância da força potente até o ponto de apoio. Então, como os torques se igualam quando estão em uma posição de equilíbrio, então, nesse caso aqui, nós temos que a força resistente vezes a distância até o ponto de apoio é igual à força potente vezes a distância até o ponto de apoio. Então, quando essa distância é maior do que a distância da força resistente, o que acontece? Você tem um ganho mecânico, a força potente igual à força resistente. Distância da força resistente ao ponto de apoio, distância da força potente até o ponto de apoio. Se essa distância P, DP é maior, nós vamos ter a força potente menor que a força resistente. Então, isso ocorre no tipo de alavanca onde a distância potente é maior que a distância resistente. Isso depende de onde eu coloco o ponto de apoio. No outro tipo de alavanca, vamos ver o outro tipo. No outro tipo de alavanca, nós temos o ponto de apoio na extremidade. Então, a distância da força resistente ao ponto de apoio é sempre menor que a distância da força potente em relação ao ponto de apoio. O que implica também um ganho mecânico. Força potente menor que o ponto de apoio. Isso ocorre, por exemplo, no carrinho de mão. E, por fim, temos o último terceiro tipo, onde, novamente, o ponto de apoio está na extremidade, mas agora a força potente está no meio. Como a força potente está no meio, a força resistente está na extremidade. Então, a distância da força potente até o ponto de apoio é sempre menor que a distância da força resistente. Então, aqui não tem um ganho mecânico. O que acontece? A força potente é menor que a força resistente. Então, para que isso aconteça, você tem que ter a força potente no meio e o ponto de apoio na extremidade, e a força resistente na outra extremidade. A única ferramenta em que acontece isso é a pinça. Repara como é a pinça. A pinça. Você tem um ponto de apoio, um objeto que você quer segurar com a pinça, e você pressiona no meio. Então, a pinça é a única das ferramentas da questão em que a força potente é menor que a força resistente. Isso corresponde à opção A. A opção A é a correta. Vamos agora à questão 97 da prova amarela de 2017. É a última questão de hoje, dessa aula de hoje. Questão 97. Prova amarela de 2017. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos, ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função Opção A, das diferentes densidades. Opção B, dos diferentes raios de rotação. Opção C, das diferentes velocidades angulares. Opção D, das diferentes quantidades de cada substância. E opção E, da diferente coesão molecular de cada substância. Então, na questão 97 da prova amarela, nós temos o funcionamento da ultracentrífuga. O que é a força centrífuga? Nós temos, num movimento circular, nós temos a força centrípeta, que mantém o movimento circular e aponta para o centro da circunferência. Força centrípeta. Mas, tem uma força também, que faz com que o objeto se desloque para fora, oposta à força centrípeta. É chamada de força centrífuga. Essa força centrífuga empurra para fora o objeto que está rodando. Tende a empurrar para fora. A força centrípeta puxa ele para dentro, para manter o movimento circular. E a força centrífuga empurra para fora. Esse princípio, por exemplo, ocorre numa máquina de lavar. Se você reparar na máquina de lavar, as roupas são empurradas para a extremidade. Enquanto a água fica rodando ali. Então, os meios mais densos, com maior densidade, são mais suscetíveis à ação da força centrífuga. Então, são empurrados mais para fora. Assim, lendo atentamente as questões, vamos ver as questões do enunciado. Vamos ver com atenção as respostas. Opção A das diferentes densidades. Realmente, está correta. As densidades diferentes são separadas a partir da ação da força centrífuga. Opção B. Dois diferentes raios de rotação. Essa resposta não faz sentido. Porque, à medida que as substâncias estão misturadas, os raios de rotação são similares. Então, depois que separa, aí sim os raios de rotação são diferentes. Mas, aí teve que ter a ação de separação antes. Então, não faz sentido essa resposta. Opção C. Das diferentes velocidades angulares. Todas as moléculas ali estão rodando com a mesma velocidade angular. Então, não existe diferentes velocidades angulares ali dentro da centrífuga. Opção D. Das diferentes quantidades de cada substância. Nada a ver. Nada a ver a quantidade da substância. E da diferente coesão molecular de cada substância. Também faz o menor sentido. Então, é a opção A. Nós vemos que a opção correta é a opção A. Porque, a partir da força centrífuga, é possível separar densidades diferentes. Os elementos de maior densidade vão mais para fora. E os elementos de menor densidade ficam no centro. Aliás, esse processo de centrífuga é feito para o enriquecimento do urânio. O Brasil desenvolveu uma tecnologia de ultracentrífuga que permite o enriquecimento do urânio. Professor, o que é o enriquecimento do urânio? É você separar o urânio 238, mais pesado, do urânio 235, mais leve. Então, o urânio 238 vai para a extremidade e o urânio 235 fica no centro. Isso é feito com uma ultracentrífuga e o urânio colocado ali no estado líquido. É chamado yellow cake. Uma pasta meio amarela. Então, ocorre essa separação. Tá bom, gente? Então, é isso que tínhamos por hoje. Fico muito feliz com a presença de você aqui, nos prestigiando. Mais uma aula, compartilhe com seus colegas, divulgue, faça parte dessa corrente do bem, dessa corrente positiva que vai trazer esse curso gratuito cada vez mais e mais alunos. Para isso, se inscreva no canal, dê o seu like nos vídeos todos e compartilhe com seus colegas, amigos, conhecidos, com todo mundo que você quer disponibilizar esse conteúdo. Dá essa força para a gente, para a gente poder continuar disponibilizando mais aulas a tempo de todo mundo estudar todas as aulas com uma antecedência razoável para o Enem. O Enem, dia 21 e 28 de novembro. Tá bom, gente? Valeu, obrigado pela atenção. E tem esses vídeos aqui, ó. Dá uma olhada lá. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.